Pessoal, no vídeo de hoje eu trago duas ideias de como reaproveitar potinhos de Danone. Então, bora para o vídeo! Para esta primeira ideia, eu vou cortar toda a borda do potinho. Cortei quatro tirinhas de EVA e vou colar sobre o pote. Aqui eu utilizei fita dupla face, mas se você preferir, pode utilizar cola quente. Também vou colar EVA na borda do potinho. Na parte de cima, eu colei um adesivo autocolante, mas se você quiser, pode colar um colinho de EVA ou um botão que também fica bem legal. Cortei um círculo médio no EVA e vou colar o potinho em cima. Com as pontas dos dedos, eu dei umas puxadinhas em volta do círculo para ficar meio ondulado, mas aqui é opcional. Aqui nessa parte de baixo, eu vou fazer um pequeno corte. Nesse corte que eu fiz, dá para guardar docinhos, bombons, balinhas. Também utilizei para decorar adesivo autocolante em volta. Para a segunda ideia, eu cortei um pouco mais a borda do potinho. E vou colar em volta do potinho uma tira de EVA. Aqui eu utilizei fita dupla face. Cortei uma tira de EVA com 20 cm de comprimento, vou 1 de largura. E vou enrolar fazendo um rolinho bem pequeno, só um pedacinho. Vou enrolar na outra pontinha no sentido contrário, também só um pedacinho. Passei cola nas duas pontinhas e vou colar sobre o potinho, desta forma. Cortei um círculo médio de EVA e vou colar em cima o potinho. Para decorar, você pode utilizar fida de cetim, adesivo autocolante, fica aí ao seu critério. Aqui eu decorei colando o adesivo autocolante. E olha só que lindo que ficou, esta mini xícara feita com um potinho de Danone. Olha só que ideia legal. O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. Olha que graça também, este mini chapeuzinho. Você pode utilizar como lembrancinha ou até mesmo como imã para a geladeira, que também fica bem legal. Você pode ganhar um dinheiro extra. Olha que legal. E aí, o que você achou destas duas ideias? Você gostou? Comenta aí embaixo no vídeo qual das duas ideias você mais gostou. Deixe o seu like. Compartilhe esta ideia nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri